A CIDADE NO BRASIL Eu vou o meu amavro-não-spitôs, mas não é trozou o meu coração. Mas não é trozou o meu coração, e eu sas frugas, eu me sas frugas, eu me sas frugas. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.